Querem saber de uma coisa muito legal? Com certeza! Vocês são os primeiros jovens do mundo inteiro a experimentar outros cantos do universo. E além disso, vocês vão trabalhar num projeto de ciências. Uau! E é claro... Se divertir! Na feira de ciências! Eu estou impressionada. Espera, aí vem a melhor parte. Espera, espera, espera. Cadê todo mundo? Vamos começar logo essa festa. Esperem por mim! É muito maneiro! Todos a bordo! Pronta! Tchau! 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 Tchau!